A JC Cosméticos, aqui de Peixoto de Azevedo, em parceria com a Haskell Cosmética Natural, está trazendo para a Peixoto de Azevedo dois dias de demonstração de produtos. Vou conversar com o Nelto, que é representante da Haskell Cosmética Natural. Fala pra gente o que está acontecendo nesses dois dias de demonstração de produtos, em parceria com a JC Cosmética, isso aqui do Peixoto de Azevedo. Isso. A Haskell Cosmética, em parceria com a JC Cosmética, está fazendo já... Deve ser o quinto evento já de compra e aplique, análise capilar, né? Esse é o primeiro evento de compra e aplique que a Haskell está fazendo aqui na JC Cosmética. Foi ontem o dia inteiro e hoje também vai até às 18h. Então a gente convidou as mulheres de Peixoto de Azevedo para vir fazer esse diagnóstico no couro cabeludo. Essa máquina ali amplia 300 vezes o fio do cabelo, proporciona para nós fazer um diagnóstico preciso, se o cabelo está arrebentando, se o cabelo está poroso, com cutículas abertas. Então é uma oportunidade para elas saberem como está a saúde dos fios do cabelo. Ou seja, além da demonstração dos produtos, essa tecnologia é a serviço também. Exatamente. A tecnologia é a serviço da beleza dos fios do cabelo. Então aliás, a gente indica para o cliente o produto correto que ela tem que usar, né? Para ela poder ter um tratamento perfeito no fio do cabelo. E também nós trabalhamos a questão do couro cabeludo, que as pessoas têm muitos resíduos no couro cabeludo. Caspa, ceborréia, oleosidade. A gente indica sempre a linha de tratamento capilar para ela, para ela poder fazer um tratamento perfeito no cabelo. Muitas vezes as pessoas usam o produto errado no couro cabeludo ou no cabelo, né? E a Rasco está aí em parceria com a JC para indicar o produto correto para ela se beneficiar da qualidade dos produtos Rasco, né? A Rasco já é uma empresa aí conceituada, né? A Rasco já está com quase 20 anos de mercado já. Então ela está crescendo cada vez mais, vai passando os anos, ela está cada vez mais desenvolvendo tecnologias com produtos mais avançados, né? Então a Rasco está aí para fazer, cada ano que passa, se inovando cada vez mais para estar atendendo aí o consumidor. E lembrando que as consumidoras hoje, elas estão bastante exigentes com produtos de qualidade, né? E a Rasco, pensando nisso, está cada vez mais desenvolvendo um produto com mais qualidade, com mais tecnologia e resultado imediato. Aqui, por exemplo, a linha Murumuru é uma hidratação que hidrata com 3 minutos, é uma linha de nutrição prolongada. Com 3 minutos ela tem um tratamento capilar, né? No fio do cabelo dela. Então isso que é muito importante para cliente exigente hoje com produto de qualidade.